Pra mim realmente não vale lixo nenhum isso aí, se quer fumar essa porcaria vai fumar lá no inferno, se fumar na frente da minha casa eu meto bala, não quero saber de lixo fumando maconha na frente da minha casa não, enquanto for proibido eu vou proibir, e pensando em fazer de novo, mas eu também estou pensando em como vou derrubar de novo. E encher as cadeias que está por aí, aí chega dentro das cadeias, estão lotadas, as condições de vida lá são subhumanas, nós sabemos disso, chega lá, fica fazendo sinalzinho com as mãos que está lotada, que a comida está azeda, mas o que nós podemos fazer? Está aqui fora, tem o livre-arbítrio de escolher estudar, trabalhar, ter uma vida digna, mas prefere entrar na vida do crime? Você acha que nós, que estamos aqui fora, que estamos com crianças morrendo em fila dos hospitais, idosos morrendo em fila dos hospitais, nós vamos se preocupar com os presos que estão comendo comida azeda? Pelo amor de Deus, tenha santa paciência, né?